Diretamente da Turquia para o Brasil Olha que bonito Marios, Ibarat'ım, mereciz Aliz LİİS LİS 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 Esse é camarão? Olha a Lula que bonita! Então Lula já tem que comprar tudo isso, daí como é que nós vamos fazer? Precisamos... Vamos ver quantos vão. Quantos vão? Olha a Lula que bonita! Que bonito! Finalizando o clipe, onde que nós estamos aqui? No Kemeraltan em Izmir. No Kemeraltan em Izmir. Um beijo a todos, tchau!